Maio é o mês de conscientização sobre a doença celíaca, uma condição autoimune que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, atinge 1% da população mundial. A doença celíaca é caracterizada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada nos cereais comuns no dia a dia, como trigo e aveia, por exemplo. E é por isso que a alimentação é o principal cuidado que deve ser observado por quem é diagnosticado como celíaco. Veja na reportagem do Ivan Lemos. O pão francês quentinho com manteiga é uma tentação que muita gente não consegue resistir. E aquele bolo com café? Na mesa da Carolina até tem o bolo, com a cobertura de limão e a torta de frango. Mas o glúten passa longe. Há sete anos, ela descobriu que tem a doença celíaca. A minha família era dona de padaria em Belo Horizonte, então o glúten fazia parte da minha dieta diariamente, então não tinha essa percepção. Então a minha barriga vivia distendida, fazendo barulho constante, eu ficava com o intestino preso, com aquela prisão de ventre. E tinha muita enxaqueca, me sentia mal depois que eu comia alguma coisa com glúten. Depois do diagnóstico, ela alertou a família e viu que não estava sozinha. A partir do momento que você faz o diagnóstico da doença celíaca, os parentes de primeiro e segundo grau precisam ser investigados. Então, como eu fiz o diagnóstico de 2017, meu pai, minha mãe e meu irmão foram também investigados. E meu irmão também é celíaco e minha mãe, que também tratava há muitos anos um problema de pele como o psoríase, acabou fechando com uma dermatite herpetiforme, que é a dermatite desencadeada pelo glúten, que é a doença celíaca da pele. O jeito foi mudar os hábitos alimentares para ganhar qualidade de vida. O alimento com glúten, a gente tem que ter responsabilidade, porque às vezes não é só tirar o glúten da produção ali daquele alimento. É também importante ter o cuidado com a contaminação cruzada. Aquela cozinha que manipula alimentos com glúten, por exemplo, farinha de trigo, a gente tem que tomar o cuidado, porque o paciente que é celíaco, a gente não pode ter contato, às vezes, com o mínimo ali daquele produto com glúten. A Organização Mundial da Saúde estima que uma a cada 100 pessoas em todo o mundo tenha a doença celíaca. O problema é que 80% delas sequer imaginam que sejam intolerantes ao glúten e desconhecem os perigos da doença. A doutora Marta Braga é gastroenterologista. Ela explica que muitas vezes a doença celíaca pode agravar outros problemas de saúde. Podem evoluir com complicações mais sérias, como o câncer. Não é que existe o câncer de intestino, o linfoma no intestino delgado, então não é uma doença tola. Existem pessoas, quando não tratam, que têm mais esse problema de osteoporose, osteopenia em jovens, desgaste do esmalte dentário, aftas com repetição, uma irritabilidade que não melhora. Então, são muitos problemas. Ainda segundo a médica, a doença pode apresentar sintomas diferentes na infância e na fase adulta. Os primeiros sintomas, na infância principalmente, é dor abdominal, distensão abdominal, diarreia, constipação, perda de peso, que é a perda ponderal, e a baixa estatura. No adulto, isso pode acontecer também, de dor abdominal, distensão, diarreia, constipação, mal-estar, mas podem acontecer os sintomas extra-intestinais, que a gente chama não clássicos, que são aqueles que acontecem no corpo inteiro. A começar da pele, que acontece a doença celíaca da pele, que é a dermatite herpetiforme, a psoríase, as atopias na pele, que são as alergias, lesões no couro cabeludo. O tratamento começa cortando tudo o que tem glúten, para tentar seguir uma vida normal. Bolos, pães, biscoitos, bolachas, macarrão, só que isso tudo as pessoas se assustam, mas isso tudo hoje nós temos sem glúten, até o pão existe sim sem glúten. Não é um motivo para tristeza, nem revolta, nada disso, porque com o tempo as pessoas vão vendo que existe uma alimentação boa e muita coisa também não tem glúten, como o milho, como batata, macaxeira, inhame, feijão, arroz. Então tem muitos alimentos que a gente usa no dia a dia que também não tem glúten.